No menu prestadores, você encontrará a lista de médicos que atuam na Cacemes. Basta selecionar a cidade, seguida da especialidade. Por exemplo, vamos encontrar os cardiologistas de Campo Grande? Ao selecionar o nome da lista, aparecerá os dados básicos do prestador e os locais em que ele atende. Você tem a opção de ligar na unidade e também pode ver a localização no mapa. Assim, poderá escolher o prestador que atende o mais perto de você. Muito fácil, não é mesmo?